Salve rapaziada, hoje é dia de Palmeiras, casa cheia para enfrentar o Atlético Paranaense no Allianz Parque às 9, 9 e meia, sei lá, eu sei que esse horário é uma grande porcaria, cara, o pior horário possível para você colocar um jogo é o sábado à noite, né, é surpresa ter casa cheia, é muito pela fase do time, é muito pelo apoio, é muito pela vontade do torcedor de acompanhar, porque olha mano, que horário horroroso, velho, você espera o fim de semana inteiro para você ter alguma coisa para fazer, para se divertir aí com a sua família, com a sua namorada, ir para a balada, qualquer coisa que seja, e os caras colocam o jogo bem no horário que é para fuder com tudo, né, então, péssimo horário aí da CBF, mas é esse o horário do jogo, né, não tem muito o que fazer, cabe a gente só reclamar, né, então eu estou fazendo aqui o meu, estou exercendo o meu direito. Bom, rapaziada, o Palmeiras desperdiçou uma chance na semana passada de continuar com uma, na verdade, de abrir uma vantagem muito grande em relação a Corinthians, Atlético e Flamengo, que eu acho que são os times que vão ficar ali no zoom, 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 a gente acabou empatando com o Havaí, o Abel até justificou que começamos a vencer o Serro naquele jogo, eu não concordo muito com essa ideia, eu não concordo muito com essa análise, eu acho que o Abel é muito bom treinador, é um monstro, mas também é um pouco bom no embromeixo, e ele deu uma embromechada ali na gente, é, eu acho que o Palmeiras tinha que ter vencido aquele jogo, pensando no título do Brasileiro, a gente acabou tropeçando, hoje não pode tropeçar, a gente tropeçou a rodada passada, essa a gente precisa vencer, apesar do Atlético Paranaense estar muito bem com o Felipão, tá, 12 jogos invictos com 9 vitórias e 3 empates, contando por Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ou seja, é um retrospecto muito bom, já foi noticiado que o Atlético deve vir com um time muito modificado, eu não sei se 100% reserva, mas bem modificado. Agora, ponto de atenção, porque tem um jogador que vai voltar, um jogador que estava fora por lesão, que é o Canóbio, esse Canóbio é um bom jogador, cara, é um meio atacante uruguaio, lá do Penharol, eu já gostava muito desse jogador, é um meio que eu gostaria de ver no Palmeiras, eu acho ele bom de bola, e ele deve voltar hoje, então ele deve estar no time titular do Atlético Paranaense, que sinceramente, eu não conheço esse time reserva, eu mal conheço o titular, sendo muito sincero com vocês, então o reserva, menos ainda, mas o Canóbio eu conheço, e eu acho que sim, é um bom jogador, a gente precisa ficar de olho nesse jogo que marca o reencontro aí com o Felipão, é a primeira vez que o Felipão pisa aí no Allianz como um adversário do Palmeiras, depois de ter passado por aqui, depois de ter conquistado aí o seu Campeonato Brasileiro, em 2018, é a primeira vez que ele volta como adversário, e eu acho que vai ter uma recepção bacana para o Felipão, ele é um dos ídolos da nossa história, é um dos maiores treinadores, e hoje a gente tem um duelo, não só dos times, mas de dois dos maiores treinadores da nossa história, que eu vou falar para vocês, sem brincadeira nenhuma, eu tinha um sonho de ver Abel e Felipão trabalhando juntos, seria muito da hora, né, tipo, Felipão num cargo mais de gerência, de diretoria, de qualquer coisa do tipo, e o Abel à beira do campo fazendo aí o que ele sabe fazer. Bom, o Palmeiras além de não poder tropeçar para não perder a vantagem que tem, e de repente até construir uma vantagem maior, também é um jogo que vale muito, porque o Atlético já é o terceiro com 24 pontos, então já está bem próximo do Palmeiras, e quando a gente olha para os confrontos dos nossos adversários, o Fluminense recebe o Corinthians em casa, e o Corinthians também é um time que deve poupar, assim como o Atlético, os dois jogam na terça-feira, o Atlético contra o Libertá venceu por 2x1, o Corinthians empatou em casa contra o Boca Juniors, então precisa vencer na bomboneira, vai certamente poupar seu time titular, o Flamengo vai enfrentar o Santos, o Flamengo conseguiu uma vitória um pouco mais confortável, aliás ele está um pouco mais confortável, porque conseguiu vencer o Tolima por 1x0 fora de casa, e aí decide em casa com mais tranquilidade, mas o Galo empatou com o Emelec, também acho que vai passar, mas o do Galo também está um pouco mais aberto, assim como o do Corinthians, e o Atlético pega o Juventude, o Atlético tinha poupado já contra o Fortaleza, imagino que deva poupar contra o Juventude, o Juventude está muito mal no campeonato, mas quem sabe né, se de repente o Fluminense e o Juventude arrancarem pelo menos um empate aí de Corinthians e Atlético, e a gente vencer, a nossa vantagem amplia ainda mais, vai para 5 pontos em relação ao Corinthians, e não sei quantos em relação ao Atlético, acho que 8 ou 7, alguma coisa do tipo, então essa vitória é fundamental, nos sites de notícias dizem que o Palmeiras vai com o time titular, e eu acho que tem que ir mesmo, se não for 100% titular, cara, troca no máximo 3 jogadores, não dá para ir todo reserva, todo maluco igual a gente foi contra o Havaí, até porque a gente já está com um pezinho nas quartas, nessa vitória de 3x0, o Palmeiras só perde no Allianz Parque, se acontecer uma catástrofe, então eu acho que dá para nesse momento, devido ao placar confortável que a gente tem, a vantagem que é muito boa, dá para você trabalhar com o time um pouco mais titular e mais forte, porque o Palmeiras não pode tropeçar hoje, enfim, dito isso, eu acho que se o Abel alinhar o time titular, nós temos grandes chances de vencer um Atlético bem modificado, e de repente começar uma disparada, que pode ser muito importante no Campeonato Brasileiro, para quando justamente a Copa do Brasil, a Libertadores chegarem aí nas suas fases mais decisivas mesmo, que é o vai ou racha ali, a gente poder poupar no Brasileiro, e caso venha algum tropeço, você tem gordura para queimar, então a vitória hoje é fundamental, assim como era contra o Havaí. Quero saber a sua opinião, e de quebra, deixa um placarzinho aqui, por que não? Tamo junto rapaziada, um abraço, e depois a gente volta para comentar o que aconteceu no jogo. Fui!